Música Os caras saltando ali, ó Cinco e meia da manhã Tô esperando o trem passar, tá ali, ó Aí eu tomo uma coisa que eu tô ali esperando Lá a bunda aqui, filha da puta Vontade de passar por cima do carro, mano Ai, que filha da puta Ai, que filha da puta Que vontade de passar por cima É que se eu fizesse alguma coisa da minha vida Vai lá Azarenta Usando o caralho Cusão do caralho, olha Cusão do caralho Filha da puta E a última outra que tá lá e me liga atrás esperando Eu tô conseguindo estar pelo retrovisor pra ele não me ver Tá ligado Ela não conseguiu E não tem porra nenhuma Que vontade Tchau, tchau Tchau, tchau Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma